Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Cara, eu estava mexendo aqui em alguns jogos antigos de uma conta compartilhada com meu amigo. Mano, olha a raridade que o cara tem. Eu tinha esse jogo aqui, só que era a versão de mídia física. Ele tem a digital e eu tenho algumas DLCs, inclusive esse carro aqui é de DLC. E eu vou testar esse jogo aqui, vou passar o feedback, vamos ver como é que esse jogo está. Pelo menos o gráfico, deixa aí nos comentários o que você acha. Para quem não sabe, esse aqui é o velho Forza Motorsport 5. Eu acho que foi um dos poucos jogos aí que veio para a gente sem bugs, né? Olhando o gráfico do game, ele está muito bom. E ele é bem completinho, vamos dar uma espiada aqui, ver o que tem de bom nesse jogo. O legal, velho, que tem... Olha só o jeito que é o menuzinho dele, é tudo grande, né? Aqui, olha o VTX-Zera aí do Honda, top demais. Ele tem essa opção aqui que eu acho que conta um pouquinho da história desse carro aqui, quer ver? A Akura foi a primeira marca japonesa dedicada a carros de luxo e logo se tornou uma das mais vendidas no mundo. Incentivada pelo sucesso com a Akura, a Honda se expandiu no mercado de veículos de alto desempenho. Os modelos Type R foram desenvolvidos originalmente para corridas, com redução de peso, tunagem do motor e suspensão retrabalhada. Graças ao seu aclamado motor VTEC, o modelo Type R acabou sendo lançado para um mercado maior. Os veículos Type R da Honda têm um emblema vermelho que os distingue dos modelos padrão. O emblema e a pintura em branco Championship White são homenagens ao primeiro carro Honda vencedor das pistas. Caraca, mano, eu acho que nem o motor Sport 7 tem um bagulho desse, assim, falando um pouquinho da história do carro, hein? Nossa, esse rondinho, ele tá classe D, velho. Vamos ver se a gente faz uma configuração aqui pra dar uma melhorada. Ah, o aerofólio aqui, ó. Cara, é o mesmo aerofólio que tá no Horizon 5, mano, o mesmo. Eu acho que deve ter algumas alterações de design, eu acho que não, acho que é a mesma coisa mesmo. O para-choque também, caraca, ainda bem que vai lançar o novo motor Sport, né, pra trazer tudo do zero, mano. O Horizon 5 utiliza o mesmo aerofólio, o mesmo para-choque do Forza Motor Sport 5, velho. As rodas, eu tô vendo que, tipo assim, são as mesmas que tem no Horizon 5 também, né? Lógico que lá a gente tem mais opções, mas é que a tonalidade de cor delas são diferentes, mas pra quem joga o Forza Horizon 5, é praticamente as mesmas, né? São as mesmas rodas mesmo. Até, eu acho que até a sequência, né? Caraca, velho. Cara, eu tô impressionado com esse gráfico aqui, eu acho que eu vou testar outros carros, hein? Acho que tem outros modelos, eu vou ver se tem algum outro modelo icônico aí pra gente testar. Eu sei que o último GT-R, o som dele aqui não tem Forza, que bate o som do último GT-R, que eu vou até pegar depois. Vamos lá que eu coloquei só uma volta aqui, né? Nossa, a cor dessa Ferrari, pelo amor de Deus. Ferrari prata, que isso? Esse carro aqui tá com tração dianteira, tá muito potente pra classe dele. Ó, olha. Tem um contra-esterço ali, né? Freia, véi, freia, véi. Bora. Mano, que joguinho, viu, cara? Física maravilhosa, viu? Física muito boa, gráfico. Mano, bota esse jogo do lado do Grid Legends, que lançou agora. Caraca, dá uma surra, velho. Na moral. Grid Legends, que lançou agora. Ixi, esse cara freando aqui, uai. Que isso? Dá uma surra, mano. Quieta. Só faltou uns carrinhos atuais, né? Mas pelo menos tem alguns ícones aqui pra gente testar. Vamos testar o Supra. O que é que eu tô ligado que tem também? Bora, 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 bora. E o som do VTEC? Tá aprovado? Vou testar o Supra. Depois eu quero testar o último GTR. A Zebra aqui, pelo amor de Deus. Lembrando que tô com as assistências todas desligadas. Eu acho que é por isso que tá fácil. Bora, bora. Eita, eita, eita. Ó, já tô na frente, hein? Caraca, velho. Topzera, viu? Eita lasqueira. Ó a câmera interna. Tô nem pra acelerar o bichão direito, né? Muito bom. Ele tem muita potência, mano. Dá pra acelerar demais, não? Muita potência. Cara, se a gente ficar aqui olhando a quantidade de carro que tem aqui, é muito carro, mano. Muito carro comparado ainda mais com os jogos atuais aí. Se esse jogo estivesse na loja ainda, nossa, eu tenho certeza que muita gente ia querer comprar. Porque além de ter um gráfico aí que se a gente for comparar com a concorrência aí, que nem grid, que tá atendendo o mercado, que é um jogo que foi lançado a 400 contos. E esse jogo aqui, se ele estivesse na loja hoje, ele ia estar por uns cento e pouco. 140, 150, porque ele já é bem antiguinho. Mas o gráfico dele e a jogabilidade, a quantidade de pista que ele tem comparado com os jogos atuais, ele é bem melhor. Ó os roof aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Vamos testar o Supra, né? Este é o seu Toyota Supra RZ 1998. E tem... O que que é isso aqui, véi? Que? What the... Mano, esse carro aqui tem isso? Caraca, que carro é esse? Nunca ouvi falar que esse Supra tem isso. Cara, olha esse body kit aqui, se não parece... O aerofone parece com o carro do Brian, né? Só a roda aqui não tem bem parecida com a do Brian, né? Mas essa aqui já... Já disfarça, né? Beleza, vamos testar ele aqui. Eu deixei ele na classe A, tá? Porque eu vi com os carros aqui no Motor Sport 5. A potência deles é absurda, mano. Vamos lá. A retração traseira, eu podia acelerar tudo. Agora, cuidado. Olha o turbão enchendo. Tá classe A, não deixei ele na classe muito alta não, pra... Dá pra segurar o carro, né? Bora, bora. Olha o gráfico, cara. Tanto que é limpinho, hein, cara? Pô, muito top, limpo. Tomara que eu não tome nenhuma porrada aqui, ó. Olha o turbo vai enchendo. Ele começa bem devagarzinho, depois o turbão enche. Aí ele quer acelerar. Bora, bora, bora. Tem que testar um super carro também, né? Mas a galera aqui não acelera, velho. Meu Deus. Eu sabia que eu ia tomar uma porrada. Agora vai. Ô, velho. Que coisa linda, hein? Bora. Eita, lasqueira. Nossa, olha esse... Esse horizonte aí, velho. Joguinho limpo, mano. Eu tirei o efeito de câmera, né? Todo mundo que é do competitivo tira. Olha o efeito da câmera que fica sacudindo, dependendo da velocidade. Olha esse sol, o reflexo. Muito bom. Bora, bora. Ele não entra na frente, não. Ih, rapaz. Não vai buscar a bicha, não? Eita. Tem que colocar mais motor, hein? Eu foquei mais na redução de peso e pneu. Ó, o carro vai sujando. Na medida que você vai dando a volta, ele começa a sujar. Muito top, velho. A física. Nossa, mano. Mesma coisa do... Parece que eu tô jogando um Horizon aqui. Muito bom. Olha, amassou o carro ali, ó. A Cantecine no final também tem um carro arranhado ali. E ele começa a ficar sujo, né? Olha só os detalhes. Muito bom. Cara, agora eu vou testar o Nissan GT-R. Agora eu quero deixar ele bem potente. Não, você tá dizendo pra mim que o Nissan GT-R... Dá pra colocar ele na classe B? Que motor é esse, cara? Um V8? Vai, mano. Deixa eu ver isso aqui. Porque eu nunca vi isso aqui na história do Forza. Dá pra pôr um V8 no Nissan GT-R? Ele foi pra classe B, cara. Eu sei que você vai reclamar desse V8. É porque eu nunca vi outro Forza que dá pra fazer isso aqui. Colocar um V8 no Nissan GT-R. Se desse pra fazer isso no Forza hoje, Horizon e tal, motor esporte... Nossa, esse carro ia andar até na classe A, até na classe S1. Ia ser muito bom esse carro. Porque ele já tem um histórico de manobra boa. E com o motor mais leve. E com a redução de peso. Nossa, ia ficar top demais, velho. Ele tá na classe A aqui, ó. E pelos parâmetros do Forza, não tem tanta diferença, não. Daria pra colocar ele na classe A no Horizon aí de boa. Ele tá com 1.400 kg. E tá com a potência muito boa. Dá até pra ver aqui, ó. Muito bom. Ó, o som ficou diferente, né? Eu vou colocar o som original do carro. Porque eu sei que o pessoal vai reclamar mesmo. É só um teste mesmo pra gente ver como é que ficou. Ficou apelão, né? Ficou apelão. O que a gente esperava de um GT-R. E é um motor race, né? Porque esse motor aqui, o som dele tá diferente. Não tá um V8 normal, não. Tá um V8 mais estralado. Aquele V8 de carro de corrida de stock car. Ficou muito bom, cara. Oh, é impressionante que aqui o jogo não é... Eu achava que o jogo era saturado. O gráfico e tal, mas não é de boa. Muito bom. Tem que tomar cuidado. Porque a física aqui é mais difícil do que os outros. O carro aqui é mais solto. Ah, o gráfico, né? Eu achava que ia estar todo serrilhado. Muito bom. É porque esse Fosso aqui, se eu não me engano, ele foi pra nova geração. Que era o... Que era do Xbox One, né? Aí os caras botaram pra moer no gráfico mesmo. Ficou muito bom. Reflexo lá atrás do sol no carro. Muito bom, velho. Nossa, o carro ficou brabo, viu? Ele começa a sujar, ó. Eu podia deixar ele branco. Vou botar o motorzão original dele. Vou deixar ele branco. Pra você perceber melhor a sujeira. Bora, bora, bora. Essa pista é grande, hein? Grandinha. Ele começa a sujar. Muito top, muito top. Beleza, eu deixei ele com o motorzão original. Reduzi o peso dele aqui pra ficar bom de manobra, né? Que ele não tá com aero do Fosia, nem nada. Vamos lá. A arrancada, né? A WD é... A arrancada desse carro é... Vamos sair de perto dessa galera aqui pra gente escutar melhor o som. Vira muito. Deixa eu andar na grama aqui. Pra ver se a gente suja ele mais rápido. Brabo. Bora, bora GTR. Andar na grama aqui pra ver se eu sujo ele mais rápido. Que é uma volta só, senão vai ficar muito grande. Eu ia testar a última GTR. O som do V8 dele não tem em nenhum outro jogo. O V8 do último GTR aqui é top. Ele é de DLC. Era o carro mais apelão da classe R. Era ele e o Chaparral. A Ferrarizinha também do Nick Lauda era muito boa. Principalmente de manobra. Esse jogo aqui, o modo online, era louco demais. Como... É que nem o Horizon 1 aqui, ó. Como tem pouca gente jogando, né? Às vezes os desenvolvedores nem dão moral pro servidor. Dá pra gente criar aquela salinha particular, né? Mas... Poucos jogadores têm o Fusa Motorsport 7. Imagina o Motorsport 5, né? Quase ninguém tem. Mas pior que ele não vai sujar aqui, não, né? Se eu pegar pesado aqui, ele suja. Tem que dar umas três voltas pra ele sujar, mas ele vai ficar grande demais. Só esse aqui tá bom. Só pra gente matar a saudade. Segura. Bora. Muito top, viu? Ó. Cara, que jogo. Que jogo, viu? Muito top. Cadê o dano? Cadê o dano? Ixi, nem bateu. Cara, é isso. Eu só queria testar o jogo mesmo. Só pra gente matar a saudade dele. Tava aqui parado. Então eu resolvi trazer pra você. Fusa Motorsport 5. Deixa seu feedback aí do que você achou desse jogo. Se ele ainda é considerado um game atual aí. Tchau. Tchau.